E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! Hoje eu não tô aqui sozinho, quem tá aqui comigo é meu amigo Lobinho! Hello meus anos e manas, Lobinho aqui, eu mesmo! Ele mesmo, eu mesmo! E seguinte galera, hoje eu e Lobinho a gente tá acabando de voltar de uma padaria porque a gente acabou de comprar um pãozinho, né Lobinho? Isso mesmo, eu vou comer muito pão! Tá quentinho, vamos pra casa que eu tô doido pra comer esse pãozinho aqui! Mas Lobinho, antes da gente ir pra casa comer esse pãozinho, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão! E quem não faz parte dos amarelões ainda, se inscreve agora no canal e marca o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora que você já se inscreveu, já deixou seu like, comenta aqui embaixo, pão de batata doce! Tô brincando, comenta aí qual a sua comida preferida que... Não, qual a comida que você gosta de comer de manhã quando você acorda? O que você mais gosta de comer, beleza? Beleza! Pizza não, do café da manhã? Isso não é saudável! Não, se fosse todo dia, mas não tem! Não, mas tem que ser a comida do café da manhã! O que você gosta de comer do café da manhã, Lobinho? Eu gosto muito de pão... É pão de queijo e salgado! Eu gosto... Salgado? É! Você come salgado de manhã? É, ultimamente meu aráio tá meio bugado, né? Você é gordinho então, hein? Ê, ê! Ó, eu como... De manhã eu costumo comer, sabe o que, Lobinho? Um pãozinho com manteiga ou um biscoito e aí eu faço um nescauzinho! É, de vez em quando quando tem café também, é... Eu bebo café com leite, mas é... Eu não gosto de café puro não! Ahá, tá! Mas é o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá! O que foi? Fecha a porta, fecha a porta! O que que foi? Deixa eu vir... É... O que que você tá fazendo no meu computador? Não tô conseguindo! Não tá conseguindo o quê? Você falou, ó, é amareirão que é amareirão, deixa o like com o dedão! Eu tô tentando, ó! Ó! Não tá indo! Ahem! Meu dedão do pé! Meu dedão do pé! Ahem! É! E quê? Por acaso você tem dedão? Mas é o dedão do pé, não é não? Hum, hum! É o dedão da mão, cabeção! Ah! Ah! Vai ser o cabeção, cara! Lobinho, vem cá! Você viu que eu acabei? Comprando um armário novo de roupas? Olha só! Agora eu vou ter um monte de camisa aqui comigo! Vai infestar a roupa! Não, 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 não! A roupa é minha! Por que não? Porque se a roupa tá aqui, é minha! Inclusive, eu comprei até um casaco laranja igual ao seu, ó! Ah! Então é minha roupa que você comprou pra mim! Não, não, não! Essa roupa é minha! Então tá, né? Então tá! Mas, ô, vamos comer o pão logo, porque eu quero comer pão! Não, eu vou comer ele sozinho! Agora eu decidi! Vamos comer pão! Decidi que eu vou comer ele sozinho! Vai comer o que sozinho? Eu quero pão! Ah, não! Eu tô com muita fome! Eu não quero dividir! É! Mas tem que dividir! Tá bom, vai! Eu vou te dar quatro pãezinhos, então, ó! Dez, quatro... Prontinho! Quatro pãezinhos saindo do forno! Mas, ó, eu quero saber se o senhor hoje vai fazer aquele lanche pra gente que você sabe fazer só aquele lanche gostoso com... Como é que é o nome que você falou, Lobinho? É panqueca? É panqueca! Panqueca! O que que... Você vai fazer panqueca de quê pra gente? Mas hoje eu vou fazer outra coisa! Fazer outra coisa! Fazer o quê? É, eu já tava fazendo, eu deixei feito aqui, ó! Só esquentar! É um bolo? Aí! Não! Esse bolo eu vou tirar aqui, ó! Aí! Aí, esquentei, ó! Você fez hambúrguer? É! Aham! Ficou gostoso? Eu amo hambúrguer! Se ama e eu também gosto muito de hambúrguer! Eu tive uma ideia! Que tal você me dar os seus hambúrgueres aí pra mim comer? E eu te dou pão! Mas acabou que eu te dei o meu! Devolve o meu! Eu não! Devolve? Não, agora já tá comigo! Agora tá comigo! Não vou! Não vou devolver nem! Ah, você não vai devolver não? Não vou devolver! Vou falar o nome da sua rouba, então! Não! O nome da sua rouba... Não, 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 não! Devolve, então! Me dá mais lanche! Mas o meu eu te dei! Eu fiz um... Eu tive uma ideia! Eu tenho dois hambúrgueres aqui, certo? Aham! O meu e o seu! Não, é dois meu e zero seu! É! E aqui tem quatro pães! Eu tive uma ideia! Eu te dou pãozinho e você faz mais hambúrguer! Mas acabou isso de gente! Se vira! O hambúrguer agora é meu! Ai, assim! Tudo aqui em cima sozinho! Gostoso! Arrasou? O que? Já ficou de noite! Já ficou de noite por quê? Já, já, já noiteceu! Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou usar o vaso aqui! Tá bom! Eu vou subir aqui que eu vou comer o seu outro hambúrguer! Hahaha! Hambúrguer só pra mim! O lobinho é muito bobo! Ele foi jogar os dois hambúrguer pra mim! Logo! Eu que amo hambúrguer! É! Oi! 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 O que você tá fazendo? Eu, eu... Eu comi hambúrguer! Comeu hambúrguer? Uhum! Mas, é... Que é a forma que eu sei! O quê? O menino de... A aranjada entupiu o vaso! Como assim? É! Como assim? Só queria avisar isso mesmo! Você tá de brincadeira comigo! Você tá de brincadeira... Meu Deus do céu! Lobinho! Trata de limpar aquilo lá agora! É! Mas não fui eu! O menino de alaranjado que usou o banheiro foi quem? Você! Você não comprou o casado do banheiro já foi você! Por acaso, tô com a camisa laranja? É! Ah, você pegou, usou e depois disso passou! Quem foi ele agora? Foi você ou sua cabeça oca? Vai lá limpar esse negócio! Eu fui lá já tava morrendo! Deixa eu ver um pouquinho assim! Peraí, peraí, peraí! Nossa! Que cheiro! Que futuro de matar esse! Misericórdia! Ó! Eu acho bom você se limpar aí! Tudo, hein! Enquanto eu vejo televisão e como o outro hambúrguer que eu tenho! Aqui que é muito gostoso! Mas arrasou! O que? Queria te falar uma coisa! O que? Olha só o que que eu peguei! O que? Cai só! Cai só! Olha só! Deixa eu colocar aqui! O que que é isso? Eu peguei o negócio de batata! Só que... Barril de batata? Aham! É meu! É! Não é? Não é? Não é? Pega de volta! Me dá! Foi minha rouba que me deu! Você não pode pegar a coisa da minha rouba! Minha rouba! Minha rouba! Tudo é minha rouba! É minha rouba! Ai minha rouba! O que você tá achando ruim? Quando a sua vem aqui em casa, eu tenho que ficar quietinho, né? Não! Não? Hum-hum! Tem sim! Claro que não! Você ficou o tempo todo dando atenção pra ela! Hum! Vai ter que... Não pode ir! Dá pra mim? Não me arroba! Não! Devolve! Não peguei? Você... Você comeu tudo? Hum-hum! É! Eu vou... Você vai vir, vai ter volta! Eu comi... Você não vai me dar uma batata? Hum-hum! Tá bom então! Galera, é o seguinte! Antes de acabar esse vídeo aqui, vocês tem que deixar o like! Porque é muito importante! E também não esquece de me seguir em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo! Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram, porque eu tô postando muita coisa legal! Principalmente no Twitter e no Instagram, ok? Não esquece, beleza? Mas enfim, deixa eu lá trolar mais o Lobinho, que ele acha que eu comi o hambúrgui dele e ele não sabe de nada! Não sabe de nada! Não sabe de nada! É... Lobinho? Que barulho é esse? Lobinho? Lobinho? Lobinho é você? Tá vindo aqui do barulho! Ué! Tem ninguém no meu quarto? Que barulho é esse? Ué! Pera, deixa eu ver se tá vindo do banheiro! Não é no banheiro! Mas o que é isso? Que isso? Tem um buraco aqui! Ai! Que que é isso? Que é isso? Meu Deus do céu! O que que eu faço? Cadê o telefone? Eu vou chamar a polícia! Telefone... Telefone tá fora de irinha! Ai! E aí, quem é você? Meu Deus do céu! Deixa eu esconder aqui! Deixa eu esconder aqui! Na cozinha não vai achar! Pera aí! Lobinho? Tá aí? Ai! Ai! Não, 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 não! Ai! Caiu! 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 Pera aí! Vai! Vai comer minha batata toda! É isso que dá! 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 Vai comer minha batata... É... É... É isso que dá! É Deus do céu! Eu sou... Sou... É isso que dá! Sou o monstro! Qual o seu nome, monstro? Ah, monstro pede feijão Monstro pede feijão? Aham E isso é nome de monstro por acaso? É, não é não? Monstro pede feijão É Deixa acontecer monstro Você não vai usar não, vai ser coelho, não? Assim Você é feio, né bicho? É Não Você é muito feio O que você veio fazer na minha casa? Ou assim, o monstro pede feijão? Eu vim pegar o celular que eu deixei aqui Então pode ir embora da minha casa, vai embora É, tá bom, foi embora Ué, cadê ele? Foi embora pra... Debaixo da minha casa? Oxi Ô monstro Monstro Cadê você, monstro? Ué Esse monstro tá muito... Arrasou O que? Lobinho Arrasou Lobinho Você não sabe o que aconteceu, Lobinho Tem um monstro aqui Ele tá falando que o nome dele é monstro pede feijão, Lobinho Me ajuda a tirar ele daqui Você ia falar o que? Eu tava lá embaixo e o monstro me pegou Vou pegar Aham O moço pegou? Pegou Cadê ele? Ele sumiu O moço sumiu Aham E você tava lá embaixo? É É E agora você tá aqui em cima? Sim, ele tá perdido E... cadê ele? Sumiu Você acha que você me engana? Eu... O que? Ele sumiu Por acaso, você acha que eu sou cabeça de vento pra acreditar que tem um monstro chamado pé de feijão que fica em cima... Aliás, embaixo da minha cama Hum Você tá achando que eu sou cabeça de vento nesse ponto É Só pode ser você, você acha que eu vou cair nessa? Você... Você aparece aqui do nada Não, você sumiu do nada Aí o monstro apareceu do nada Aí o monstro sumiu do nada E você apareceu agora do nada? É Você tá bugando eu É só pode ser você o monstro Você que é o monstro Não gostei dessa brincadeira não, hein Mas nem eu não Então volta lá pra baixo, então É E agora? Vai ficar aí agora pra largar de ser bobo É Falo mesmo Agora eu vou comer seu hambúrguer todinho Agora eu vou comer seu hambúrguer, ninguém mandou Eu ia te devolver seu hambúrguer, mas eu vou comer meu hambúrguer Vai comer meu hambúrguer não Não, 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 não Confesso pra você, ó Confesso pra você Que o monstro É que vem, quem era? Era você É, não Não? Então quem que era se não era você? Era o pé de feijão Tá de brincadeira comigo? Não, era o pé de feijão O moço falou que era o pé de feijão Você me paga Você fez eu passar um medo do dedéu Não, mas não tem culpa Você roubou minhas batatas da minha roupa Fique você sabendo Ó, eu vou te devolver seu hambúrguer aqui Que eu não comi, eu só tinha fingido que ia comer Mas fique você sabendo que vai ter volta Galera, é o seguinte Vocês que estão agora aqui assistindo no final do vídeo Vocês vão comentar pra mim Uma trollagem pra eu fazer com o lobinho no próximo vídeo, ok? Então, comenta aqui embaixo Porque é muito importante E deixa o like pra vocês receberem os próximos vídeos Fiquem bem Um grande abraço do Mano Razor Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau